Meus amigos do Boque News, um grande abraço de volta para falar de esportes aqui com vocês, nessa nossa parceria que tem o esporte em destaque toda segunda, quarta e sexta, das 11 da manhã ao meio-dia, e às terças e quintas temos esse encontro marcado aqui para tratar de outros temas, muitos relacionados ao Santos Futebol Clube. Mas antes, parabenizar a portuguesa Santista pela grande vitória da noite desta quarta-feira lá no Canindé, 1x0 contra a Lusa, o clássico das portuguesas, a Briosa venceu a Lusa, repito, 1x0, e agora é líder por tempo, de forma temporária, melhor dizendo, da Série A2 do Campeonato Paulista, foi a 10 pontos, esse jogo era do final de semana, foi trazido aí para o meio de semana, e a portuguesa aguarda resultados dos outros times, especialmente do Taubaté, ela vai perder a liderança, obrigatoriamente pelo fato de outros times pontuarem, mas o importante é que o trabalho do Sérgio Guedes, que é um técnico que tem uma grande história no futebol brasileiro, no Santos Futebol Clube, vem novamente desenvolvendo um grande trabalho, então parabéns à Briosa. Em relação ao Santos, notícias do dia, eu acompanhei nas últimas horas, tenho acompanhado essa história do Cueva, do Soteudo, até postei vídeo no canal 10 falando da história do Cueva, e estou dando uma olhada aqui no noticiário do nosso companheiro Bruno Lima, que é do jornal A Tribuna, falando sobre o Cueva, que já está no México, a FIFA, diz aqui a matéria dele aguardar um posicionamento da FIFA para assinar contrato com o Pachuca, o Cueva está aguardando, né, o Santos tem também a possibilidade de deixar, seguir a vida, o Derlis Gonzalez, o paraguaio, que pode ir para o Olímpia, e aí vai ser rival do Santos na fase de grupos da Copa Libertadores da América, e em relação ao Soteudo, né, a última notícia que a gente recebeu aí, até o trabalho do Bruno também, é que o José Carlos Pérez, presidente do Santos, em contato com conselheiros do clube, garantiu que o Soteudo não sai, que se for para sair o Atlético Mineiro, e quem quer que seja, vai ter que pagar a parte que o clube acha necessária, ou seja, chegar ao pagamento da multa, eu só realmente estranho o fato de que isso já não tenha sido colocado, divulgado amplamente para toda a torcida, se houver necessidade de se discutir a questão contratual do atleta, é uma coisa, agora o assédio que vem de fora é outra diferente, então eu quero crer que os dirigentes do Santos têm aí uma carta na manga para poder manter o jogador que foi destaque no ano passado da equipe Santista, a época comandada pelo Jorge Sampaoli, e agora com o trabalho do Gesualdo Ferreira, lembrando que com o Soteudo, provavelmente com o Sanches, provavelmente com o Alisson, com o Lucas Veríssimo, o Santos só joga na próxima segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então ainda tem tempo para treinar, para preparar a equipe, a gente espera que um Santos um pouco melhor, mais ofensivo, e apresentando um futebol mais vistoso para o torcedor, e quem sabe segunda-feira entrando em campo com todos esses embrólhos aí resolvidos, especialmente o do Soteudo, tá certo meus caros? Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos pela audiência, aliás, o vídeo anterior ultrapassou aí 13 mil visualizações, agradeço demais a vocês que acessaram o vídeo aqui no YouTube do Boc News, nesta sexta-feira a gente volta dentro do Esporte em Destaque, a partir das 11 da manhã, para falar da rodada do final de semana do Campeonato Paulista, e continuar abordando temas importantes relacionados aos bastidores do Santos, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.